Olá, bom dia. Nossa reivindicação hoje é contra algumas categorias a qual o prefeito quer retirar da Praia do Forte, baseando-se em uma lei de esfera municipal, repito, de esfera municipal do Rio de Janeiro, que é a lei número 523, 23 de abril de 1984. Essa lei não é de esfera estadual, é de esfera municipal. Em cada município, ela deve criar as suas leis de acordo com as suas adequações. Então, essa lei aqui, nós não vamos aceitar que venha a ser copiada do município de Cabo Frio, porque vai estar prejudicando milhares de famílias, centenas de famílias. Então, estamos lutando para que venha a ser quebrado esse decreto que está prejudicando as famílias da Praia do Forte. Nós não iremos aceitar o governo autoritário, a qual venha a se colocar acima da população. Porque a população é que anda na cidade, é a população que sabe quais são as dificuldades que cada família está passando nessa pandemia. Então, não é justo tirar trabalhadores honestos, que dependem da praia, passam a viver, e não está tendo nenhum recurso de prefeitura, nenhum recurso municipal. E o prefeito, como o Dom Artinho, está querendo tirar algumas famílias através desse decreto. Nós não vamos aceitar a cidade já está passando, e vamos jogar por terra, porque essa lei não é estatual. Essa lei é de espera municipal do Rio de Janeiro, e nós não somos obrigados a copiar nenhuma lei para o nosso município. O nosso município já tem esse ordem de lei que rege a cidade. Muito obrigado.